fora eu falei cara eu vou comprar isso aí ele falou mas eu vou vender isso aí vou vender isso lá na bahia não mas isso aqui não vende é muito quebrado é feio não tem aparência então eu vou vender então pega tudo que você puder aí e leva aí eu tinha um fiozinho que eu tava lá jogava fora então é assim jogava fora então fui lá em final ele dava uma parte para instituição caridade outra parte queimava a gente tirou da boca dos ovos tirei e aí trouxe cara eu tinha batido o carro lá na época né eu tinha batido tinha arrumado lá e também sem grana tinha dado um cheque na arrumação do carro e vim embora e vim embora para aqui para ter cheio embora carregado foi lá em saquei eu mesmo saquei e fiz o primeiro teste em caravelas vendi fiado falei assim vender vocês me pagam se não vender vocês não precisam pagar porque ninguém queria comprar né só nunca viu aquele tempo não se não vendesse eu pego de volta